Olha moçada, vou contar uma história pra vocês, se eu contar vou filmar pra vocês, não vão acreditar, tá bom? Esse aqui, tá no sol aqui, esse aqui é o nosso cargueirinho, né? Olha, tava na Bélgica, na Polônia, tinha um monte de pintinho morto lá, uns quatro saquinhos, devia ter mais de mil pintinho morto, sabe? E só tinha um sobrevivente que tá debaixo dos caminhões, peguei ele bem pequenininho, antes de onde? Gente, se eu contar você não acredita, quer ver, eu vou apresentar, ele só fica longe dele, ele quer ficar no colo, tá bom? Quer ver, eu vou aqui pra vocês verem, ó, tava escutando piar, né, ó, quer ver, ó, vou conversar com ele, preto, vem aqui, vem, olha, aqui, ó, é que nem o cachorro impõe no chão, tá vendo? Ó, onde eu vou aqui, ó, quer ver, ó, eu vou sentar aqui longe, aqui, ó, quer ver, vou chamar ele, ó, preto, ó, e ele só para de piar a hora que eu pego ele, ó, aqui, ó, ó. Tá vendo? Se eu falar nem acredito, tá aqui o danado, ó, ui, aqui, vou pôr ele aqui pra vocês verem, ó, preto, aqui, ó, vem aqui, sobe aqui, ó, preto, sobe, ó, sobe, sobe, vem, 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 sobe, aí, ó, tá vendo? Ó, e onde eu vou, e se ficar longe, tem que tá levando ele, tá bom? Estamos aqui, ó, no cargueirinho aqui, ó, carregadinho, é brincadeira, viu? Arrumei uma caixa aqui, na hora que ele estiver maiorzinho, eu vou soltar ele lá onde a gente mora lá, tem uns patos, uns galizézinhos, vou soltar ele, tá bom? É nosso por cá, ó, o cargueirinho tá aí, ó, ele já atravessou a Polônia, já atravessou a Alemanha inteira e tá na Bélgica, imagina, sem passaporte, tá bom? Um abraço pra vocês aí. Um abraço pra vocês aí.